Digníssimos ouvintes da Cabalha Rádio, quem tá falando é Carlitos, e você tá ouvindo Fome de Novo, o programa de Tocamos somente músicas vai ser lançadas, nesse bloco uma banda indie, rock alternativo, meio emo, chamada The Apple Seed Cast, eles ficaram muito famosos nos anos 2000, foi uma das primeiras bandas da qual eu assisti show ao vivo do emo, fiquei muito impressionado, eles tocam muito, o público responde de uma forma incrível, cantam todas as letras, e o que mais me chamou atenção nessa banda é que eles não fazem aquele som, um emo clássico, de corozinho, etc, eles fazem um som, os arranjos são mais reflexivos, pra mim eles são um verdadeiro emo, o estilo emo, as letras são claramente existencialistas, reflexivas, reflexivas, mas o Apple Seed Cast faz também um som reflexivo, e eu adorei, eles fizeram um álbum novo agora chamado The Fleeting Lights of Impermanence, que quer dizer, mais ou menos, a luz fugaz da impermanência, bem emo mesmo, bem as letras, imos, adorei o álbum, Amei as músicas, as letras, então com vocês, The Apple Seed Cast.